Música Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de Natal neste dia, tá bom? É importante a gente sempre entender o verdadeiro significado do Natal para nós, cristãos, para nós que recebemos a Cristo em nosso coração como nosso Salvador. A importância disso para a Igreja do Senhor Jesus, tá? É o texto aqui que eu quero deixar para vocês, se encontra em Mateus, no capítulo 1º, do versículo 18 até o versículo de número 25. Depois, se você puder lê-lo, eu agradeço, tá bom? Eu apenas quero dizer aqui umas coisas bem rápidas sobre o Natal, para a gente refletir um pouquinho e entender a importância disso para a nossa vida no dia de hoje, tá? Primeiro, a Bíblia, ela não vai revelar exatamente o dia que Jesus nasceu, né? Isso aí foi uma invenção feita por homens, onde por detrás disso há sempre interesses econômicos, todos nós sabemos disso, tá? Então, isso não é importante para nós. O importante para nós é saber o seguinte, que Jesus nasceu. Não importa se foi nesse dia, se foi outro dia, outro mês. Não importa para nós isso. O importante é saber que Jesus nasceu. E eu quero, dentro desse princípio, destacar três pontos que são importantes para a nossa meditação, tá? Por ele ter nascido, por ele ter vindo ao mundo, por ele ter morrido, por ele ter ressuscitado, e hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, tá bom? O primeiro motivo é o seguinte, ele veio para nos salvar de todo o pecado, né? Tirar do ser humano todo o pecado. Lá em 1 Timóteo 2,6, está escrito sobre isso. Depois eu gostaria que você lesse, por gentileza, tá bom? Porque, irmãos, a humanidade está perdida, né? Já estava perdida, hoje está perdida. E o verdadeiro perdão nós só podemos encontrar na pessoa de Cristo. A verdadeira salvação nós só podemos encontrar na pessoa de Cristo. Então, ele veio, primeiramente, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de todo o pecado. Para tirar de nós todo o peso que nós carregamos desde quando nascemos, né? Porque herdamos de Adão o pecado original, mas entendemos que em Cristo nos tornamos novas criaturas. Então, o primeiro ponto, importante para a gente entender a questão do nascimento de Jesus é para nos salvar de todo o pecado. Segundo, ele é o rei, não só dos judeus, mas de todos os homens. Mateus 28, 18 e 20 fala sobre isso, né? É importante entender que Jesus veio com uma manjedoura, humilde, né? Para ele não havia lugar em uma estalagem, então, ele nasceu numa manjedoura. Mas ele não perdeu a sua autoridade de rei. Não só rei dos judeus, que é o seu povo, que é a sua nação, mas rei de todos os povos, rei de todas as nações. Porque ele não veio para salvar somente a sua nação, o seu povo. Ele veio para salvar o mundo. Porque em João 3, 16 é muito claro quando diz que Deus amou o mundo. Então, ele amou todas as pessoas que estavam no mundo. Ele ama todas as pessoas que estão no mundo. Então, ele não é só rei dos judeus. Ele também é o nosso rei. Ele é o nosso senhor. Ele morreu para mostrar aí que mesmo ele tendo toda a autoridade como rei que era, mesmo passando por tudo o que ele pensou, ele não perdeu a sua autonomia. Ele não perdeu o seu reinado. Ele não perdeu a sua autoridade. Ele não perdeu o seu senhorio. Ele continua sendo o senhor, como sempre foi. O fato de ele ter morrido na cruz do Calvário é para mostrar o quanto ele nos amou, o quanto humilde ele se tornou, para mostrar para cada um de nós como é importante entendermos esse processo também na nossa vida e nos colocar no nosso lugar. Porque o nosso rei, o nosso Jesus, o nosso Salvador morreu por nós. Então, ele é o nosso rei, ele é o nosso senhor. E terceiro, sua grande vitória veio não com o seu nascimento, mas com sua morte e ressurreição. Essa é a vitória que o faz nosso Redentor, digno de honra e adoração. A gente vai ver isso em Apocalipse 5, de 8 a 14. Não que, irmãos, se Jesus não tivesse nascido, não teria como ele morrer e ter ressuscitado. É lógico que o nascimento teve a sua importância. Mas o que culmina a vitória para nós, cristãos, hoje, para a igreja, é a morte e ressurreição de Jesus. Entendemos que a partir da sua ressurreição, nós alcançamos em Cristo a vitória. Não é por nós mesmos, mas é por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele ainda vai fazer. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei, como já falamos aqui. E aí entendemos o quê? Que ele sempre foi, sempre é e sempre será digno da nossa honra e da nossa adoração. Então veja a importância e tantos outros motivos nós poderíamos dizer aqui. Eu separei esses três. E quero fechar com o seguinte, quando Jesus nasce, é anunciado o nascimento dele, os magos vão à procura de Jesus. E aqui o que eu quero, o que nós aprendemos com isso? Hoje precisamos imitar os magos que o procuraram tão esforçadamente para encontrar Jesus. Qual era o objetivo deles encontrarem a Jesus? Para adorá-lo. Eles estavam levando presentes para adorá-lo. Então que hoje, realmente, a nossa intenção verdadeira, a verdadeira motivação que tem que estar no nosso coração, para buscar Jesus, para estar perto de Jesus, para viver com Jesus, é somente para adorá-lo. Sem interesses, sem troca, sem regras, sem tantos dogmas religiosos que a gente tem visto nos dias de hoje. Não precisamos disso. Que seja a atitude do nosso coração, a atitude que aqueles magos tiveram. Quando souberam do nascimento de Jesus, imediatamente foram ao encontro dele, para adorar. Que você hoje possa buscar esse Jesus, encontrar esse Jesus, simplesmente para adorá-lo. Ele quer ser adorado pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus filhos, tá? E Jesus, sem sombra de dúvida, é o maior presente que nós recebemos da parte de Deus. Se não fosse Jesus, não estaríamos aqui. Não teríamos a salvação, não herdaríamos a vida eterna, não teríamos uma esperança melhor para o futuro. Tudo se baseia na vida de Jesus para nós. A vinda dele nesta terra, quando nasceu, a sua morte, a sua ressurreição, mostra claramente que esse foi e é o maior presente dado por Deus para nós. Então, se alguém aqui tem que agradecer eternamente tudo o que foi feito por nós, somos nós mesmos em relação à pessoa de Jesus. Porque, irmãos, em vez de nós recebermos, em vez de nós darmos o presente, nós recebemos o presente, né? Que foi em Cristo a salvação, o perdão dos nossos pecados, né? A certeza de uma vida eterna com Cristo. Então, que neste Natal, eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Muitas pessoas aí perdendo familiares, perdendo amigos. Na área profissional, muitos, infelizmente, estão passando uma dificuldade muito grande. Mas se você está com vida, se você está com a sua família, se você ainda está trabalhando, enfim, se você entende que em todo esse processo que nós estamos vivendo, você está aí, louve a Deus, adore a Deus, procure Jesus, adore ao Senhor, faça como esses marcos, adore ao Senhor. Você recebeu o melhor presente que um ser humano podia receber. Amém? Que Deus abençoe e que esse Natal possa ser um Natal cheio de paz, alegria e bênçãos na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, a graça citamos. Sabemos, ó Deus, como já falamos aqui, que os momentos que passamos são difíceis. Mas, Senhor, Tu tens sido a diferença em nossa vida. Tu tens feito a diferença em nossa vida. Por isso, somos eternamente gratos ao Senhor. Pai, que essa mensagem, essa curta mensagem, faça falar ao coração de cada ouvinte. Para que, Senhor, quando ouvimos essa mensagem, possamos entender que nós é que recebemos o melhor presente. Que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou por nossa causa. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele se entregou por nós. E que seja a verdadeira motivação do nosso coração, aquela que estava no coração daqueles magos. Procurar Jesus para adorá-lo. Que seja assim na vida de cada um dos teus filhos. Eu oro e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Um ótimo Natal a todos vocês. Que a bênção do Senhor, que enriquece não acrescentadores, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto